O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o suicídio nos dois primeiros anos de assinatura de contrato não dá direito ao pagamento de seguro de vida. Vamos falar ao vivo com o repórter Caio Baltazar que tem os detalhes sobre essa decisão. Boa tarde Caio. Oi Erika, boa tarde para você. Esse caso julgado pelos ministros aqui do STJ foi de um homem que fez um seguro de vida no valor de 303 mil reais. Isso em 2005, mas apenas dois meses depois ele se suicidou. A família então quis receber o valor da indenização que foi negado pela asseguradora. Foi negado pela asseguradora. O juiz de primeiro grau entendeu que a família não tinha direito a receber o valor e mesmo assim o banco se viu obrigado a fazer o pagamento por causa de decisões anteriores da Justiça de Goiás e mesmo do Superior Tribunal de Justiça. Aqui no STJ, o ministro Paulo de Tarso Sansa Verino, relator do processo, votou pela condenação da asseguradora. Já a ministra Isabel Galotti ressaltou que as decisões anteriores previam sim o pagamento de indenização em vigência do contrato em menos de dois anos, mas apenas para os outros tipos de mortes. Quando a pessoa não morre, não se suicida, digamos assim. Esse entendimento foi seguido pela maioria dos ministros aqui do Superior Tribunal de Justiça e a asseguradora então ficou isenta de fazer o pagamento. Eu volto com você. Obrigada, Caio, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto